É, galera, mas eu tô achando meio vazio, né? Ué! Essa estrada aqui? Tem não, ó lá, ó aí, ó. É um ônibus estragado. Ai, nossa, peraí. Acho que nesses morros aqui o carro tá dando uma engasgada. Será que é a gasolina que eu coloquei? Eu acho que é o motorista, hein? Não, que motorista, sabe? O negócio aqui tá sendo a gasolina, eu acho. Caraca, o que que tá acontecendo ali? Ali é uma fumaça, eu acho. Meu Deus, gente. Ué, olha, parece uma selva. Será que tem um cacho de banana ali gigante? Pelo visto, nós estamos chegando ali, ó, tem uma estadia de terra ali, ó, tá vendo? Ah, tá, lá em cima, né? Deu pra ver na câmera, será? Acho que deu. Lá em cima, a galera que tava. O que foi, Lívia? A linha do trem. A linha do trem? Ela já passou a linha do trem. Para aí, deixa eu ver. Acho que agora é pra esquerda, Lívia. Deve ser, né? É. Eu acho que aqui é pra esquerda agora, né? Ai, ai, aqui. Aqui é meio complicado do carro andar. Conseguimos. Caraca, é uma linha do trem. É a linha do trem, Lívia. Será que a gente tem que entrar dentro desse sítio, dentro desse negócio? Vamos perguntar? Tem que perguntar, ok? Para aí na ponteira. A gente conseguiu. A gente o quê? A gente conseguiu. A gente conseguiu. Ai. Ai, meu Deus do céu. Não tá ligando. Amor. Ele vai logo, mas a gente tá na linha do trem. Ai, amor, vai. O que que foi, Lívia? Ai, meu Deus do céu. Ele tá morrendo. O carro tá desligando. Amor, é uma linha do trem. Tem gasolina, não tem? Por que que... Pera aí. Obre o cabo. Calma aí. Amor, fica de olho no trem. Eu não sei se ele vai vir de lá ou se ele vai vir de lá. Fica de olho. O carro estragou, Lívia. Meu Deus. Na linha do trem, Lívia, que estragou. Ai, gente. Meu Deus do céu. Vou deixar a Lívia por enquanto ali. E aí eu já tiro ela, né? Porque não pode ficar muito tempo aqui sozinha. Galera, a Marina vai tentar empurrar o carro. Pelo menos pra gente sair daqui do trilho. Pera aí, Nina, vai. Pode empurrar. Ai, meu Deus. Quer que eu desço? Tá pesado? Calma, eu vou ter que descer, meu bem. Segura aqui, tá? Vou tentar empurrar o carro. Ai, meu Deus. Eu vou ficar aqui? Ai, meu Deus. E a gente vai ficar aqui? A gente vai ficar aqui. O Dindo tá tentando empurrar o carro. Estragou. Tá dando, gente. Tá dando. Ai, galera. O que é que é freio de mão? Ai, meu Deus do céu. Ai, galera. Ó, Marina, segura aqui. Marina, é isso aqui o freio de mão? É. É só soltar? Não, fica segurão. Ai, meu Deus do céu, gente. Que medo. A gente tá bem na linha do trem. Literalmente. Sabe a gente vai ficar empurrar mais? Se vai começar a descer pra nossa direção, você puxa o freio de mão. Puxar do jeito que eu tô? É, só que agora você vai ter que abaixar ele. Vamos lá, vamos empurrar. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Vai. É o morro. Ai, meu Deus. Gente, empurra, pelo amor de Deus. Puxa, puxa, puxa. Ai, ó. Amor. Caraca. Eu acho que a gente pelo menos conseguiu sair dali o trem. Eu tô tendo que segurar muito forte. Ai, nossa. Pera, pera. Pode soltar. Eu vou tentar fazer o seguinte. Todo mundo, todo mundo. Torte. Pega aqui, dá a mão. Todo mundo é a mão. Pensamento positivo. Vai, carro, vai. E fala assim. Carro, funciona. Carro, funciona. De novo. Vai mais forte, Lívia. Carro, funciona. Carro, funciona. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Pegou. Pegou. Vai dar relógio. Rapaziada, é o seguinte. Tô começando esse vídeo já dentro do carro, mano. Amor, mostra a rua. Olha isso, rapaziada. Não tá dando pra ver nada direito, velho. Olha, caraca. Eu não tô conseguindo ver a rua, mano. A gente tá coisa ruim, amor. A gente tá no meio de uma tempestade. Uma super tempestade. Olha isso. Mostra isso. Não tá dando pra ver nada na rua, mano. Dá pra nem enxergar o carro direito. Não dá. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar nada. A gente vai ter que descer aqui, amor. A gente vai ter que descer. E aqui, como é mais pra baixo, a água deve estar toda descendo pra cá também. Caraca, tomara que não tenha alagado ali embaixo. Ali embaixo costuma alag... Mentira! Tá alagado. Eu não tô nem conseguindo enxergar. Ali onde o carro acabou de passar. Olha ali. Olha isso aí. Virou um rio. Olha isso aqui. Alagou, velho. Como é que eu vou passar, amor? Olha os carros. Olha o carro alagado. Vem, tá molhando tudo aqui. Deixa eu fechar. Mano, eu não sei se estão conseguindo ver. Ó, o carro vai passar. O carro do meu lado aqui vai passar. Ele vai passar. Caraca, ele passou. Não. Olha isso, mano. Eu não vou passar, não. Amor, ele ficou parado? Culhado? Não, não, não. Conseguiu, conseguiu. Mano, eu não vou passar, não, amor. Não, eu vou ter que voltar. Eu vou voltar. Amor, olha isso, velho. Será que a gente passa? Acho que a gente passa. Eu vou tentar filmar aqui por fora. Tá, filma por fora. Abre a janela, filma aí. E agora, vambora. Vambora, vamos passar pelas, pelo enginho. Ai, meu Deus. Que barulho foi esse? Não sei. Olha isso, esse carro vai ser levado. Caraca, o carro vai ser levado. Ele vai ser levado. Olha essa água toda descendo. Rapaziada, olha o que o carro tá fazendo, mano. Vem, olha o barulho que o carro tá fazendo. Vocês tão ouvindo? Vocês conseguiram ouvir? Eu acho que deu pra ouvir, meu bem. Eu preciso chegar logo, velho. Eu preciso chegar logo. Sério. Ai, olha. Tá raspando muito. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui do lado de fora. Vamos ver o que aconteceu com o carro agora. Olha só, rapaziada. Desci aqui, olha. Olha como é que já tá cheio de água aqui no prédio, mano. Agora acho que deu uma diminuída na chuva. Mas mesmo assim ainda tá bem forte, mano. Agora eu quero ver aqui embaixo, mano. O que que é isso que aconteceu? Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Olha. Vocês tão vendo aqui esse peito de aço aqui? Olha como ele já tá solto, velho. É o peito de aço mesmo. Ele tá solto no chão. Por que não? Amor. Aquele alagamento acabou com o peito de aço. Arrancou o peito de aço debaixo do carro. Véi, que prejuízo. Olha o chão da garagem aqui. Olha o chão da garagem aqui do prédio da minha mãe. Só pra vocês... Olha isso, velho. Pra vocês terem noção do que que essa chuva tá fazendo. Isso porque tem talhado. É isso, porque aqui é coberto. E mesmo assim molhou a garagem inteira, mano. Véi, como é que eu vou sair com esse carro agora, rapaziada? Olha isso, mano. Olha o que que aconteceu, velho. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar com o meu pai ali agora. Vou ver o que a gente consegue fazer e... Eu volto pra mais novidades com vocês. Amor, primeira coisa que a gente tem que levar pra um acampamento. Com certeza, papel higiênico. Ainda mais pra mim. Não vou nem te dizer por quê. Outra coisa que a gente precisa e que vai ser muito importante é saco de lixo de 100 litros. Saco de lixo é muito importante. Porque a gente não pode deixar nossos lixos no meio da floresta, né? Exatamente. A gente recolhe e depois joga fora na cidade. Beleza, rapaziada? Já voltamos pro carro. Natália já tá aqui com as nossas compras. Algumas delas, as outras tão ali atrás. E aí, meu bem, tá animada pra acampar? Tô muito animada. Eu queria muito acampar. Já tem muitos dias. Pois é. Então, vamos embora. Porque amanhã a gente já começa. Vai, meu bem. Não tá funcionando, não. Ai, não acredito. Eu não sei o que tá acontecendo, mas não tá funcionando. Será que acabou a bateria do carro? Não, eu vou ter que olhar, velho. Mas se for bateria, vai ter que pedir alguém pra vir com o carro pra ajudar a gente. Ah. Ué, não tá abrindo, amor. Não tá abrindo a porta. A porta simples, gente, não quer abrir. Meu bem, eu não quero ficar aqui, velho. Não, calma, meu bem. Não tá abrindo a porta, mas calma. Não, por exemplo, era pra tá abrindo. Calma, meu bem, calma. Você vai estragar a porta, é pior ainda. Meu bem, o que a gente vai fazer? Eu não faço ideia, não faço ideia. Meu Deus do céu, velho. Acho que a gente vai ter que esperar alguém aparecer. Ai, velho. Sério? Mas não tem que aparecer ninguém em uma hora. Não, tem que aparecer. Uma hora vai aparecer. O que é aquilo ali? O quê? Ué, meu bem. Eu acho que tem alguém ali, meio que com o balão na mão, olhando pra gente. Você tá vendo? Ou é impressão minha que tá olhando pra gente? Tá tipo com uma roupa e um balão na mão e olhando pra gente pra cá. Meu bem, eu tô vendo, mas tá muito estranho, velho. Tipo, não é normal alguém ficar assim? Não, meu bem, que estranho. Vamos aproveitar. Aproveitar pra chamar essa pessoa. Ô! Tá ouvindo a gente? A pessoa simplesmente não quer ajudar a gente, amor. Ô, ô, ô! Ajuda a gente, ó! Será que ele tá vendo que a gente tá... Sumiu. Sumiu. Amor, faz o seguinte. Segura aqui a câmera pra mim, porque eu acho que se eu for lá pro porta-malas, tem uma tranca lá dentro que eu consigo abrir. Aí eu consigo sair pra fora. Beleza. Câmera. Ai. Cara, aqui era pra ter uma tranca, velho. Uma tranca que funcionasse pra abrir o porta-malas. Mas eu não tô vendo nada, velho. Nada, absolutamente nada. Ah, meu bem, eu acho que melhor a gente desistir dessa ideia. Ai, meu bem! Que isso, meu bem? Meu bem, pelo amor de Deus! Sumiu. Sumiu, sumiu. Não, meu bem! Por não, meu. Sumiu, tava bem aqui. Tava bem aqui. Tá aqui? Sumiu? Sumiu. Desapareceu. Tinha alguém aqui, não tinha? Que isso, velho? Tinha um palhaço. Tinha um palhaço aqui. A gente tem que ir embora correndo, ó. Vai, pera. Eu não quero ficar aqui mais. Meu bem, vamos embora, por favor. Pera, pensa, pensa. Onde que tá esse palhaço? Aonde que tá esse palhaço? Eu não tenho a mínima ideia. Você não viu de novo ele? Meu bem, aquele cara que tava ali era o palhaço. Lembra que tinha um balão? É verdade. Véi, então tem um palhaço olhando a gente. Ai, meu bem. E se ele for o responsável por isso? Eu já tentei ligar, já tentei abrir janela, já tentei achar a tranca pelo porta-malas. Não faz sentido, mano. O carro simplesmente não liga. Ligou. Ligou. Meu bem. Ligou. Vamos embora. Vamos embora. Pelo amor de Deus. Sério, eu não tô acreditando. Vambora, pelo amor de Deus. Véi, sério, amor, vamos tomar cuidado. Não vamos mais naquele lugar. Sério. Que que é isso? Que que é isso, meu bem? Apareceu. Volta. Apareceu. Vem aí. Olha isso. Tá bem aí na frente. Vambora. Vamos voltar. Vamos dar ele. Vamos dar ele. Sai, 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 sai. Não tá vindo, tá parado. Calma. Calma. Eu tenho que dar a volta. Dá a volta. Vambora. Vambora. Consegui. Virei o carro. Virei o carro. Beleza, meu bem. Vambora. Meu Deus do céu, véi. Que que foi aquilo? Rapaziada, chegando em casa. E véi, sério, sério. Eu até agora tô tentando entender o que que era aquilo. O que que era aquilo. Sério, meu bem. Você entendeu alguma coisa? Não faz sentido alguém tá querendo brincar. Não faz sentido, véi. Era um palhaço. Era definitivamente um palhaço, tá ligado? Beleza, rapaziada. Já estamos aqui com o carro parado. Agora vamos perguntar pra Alexa quem que eu vou ter que seguir. Alexa, qual que é o carro que eu vou ter que seguir agora? Pode ser o dois. Entendi. O segundo carro a gente já vai ter que seguir, amor. Tá vindo o primeiro carro, amor. Tá vindo o primeiro. Meu Deus. Passou. Passou o primeiro carro. Não é ele. Opa, opa, opa. Beleza. Próximo carro é esse. Meu Deus do céu. Vamos atrás dele. Tá. Pelo visto ele vai virar à esquerda. Vamos virar à esquerda também, né? Ó, vai virar ali à direita, hein, meu bem. Deu certo pra direita. Vamos dar a seta pra direita também. Tá indo reto. Por enquanto tá bem tranquilo. Tá, vamos virar aqui também. Beleza. Entramos. Pelo visto ele entrou em algum bairro aqui. Vamos, vamos, vamos seguir. Opa, opa. Onde que ele tá indo? Que isso? Tá, eu vou seguir. Eu vou seguir. Ah, ele tá entrando nesse supermercado aqui, ó. Caramba. E ele entrou rápido, tá? Ih, amor. Eu tô achando que ele já percebeu, tá? Eu também tô achando. Já percebeu que tem a gente seguir nele. Tá, ele entrou. Eu tenho que entrar também. Calma. Abriu. Abriu, vamos lá. Ele foi pra esquerda. Ele foi lá pra esquerda. Meu Deus, meu bem. Vamos lá também. Calma. O que é isso? Ele agora tá virando pra direita. Mano, onde que ele tá indo, véi? O que que tá acontecendo? Amor, ele tá fazendo zigue-zague. Meu Deus. Mano, por que que todos eles entram em supermercado e começam a fazer isso? Tá, da última vez eu perdi no supermercado, no estacionamento. Mas dessa vez eu não vou perder não. Vamos lá. Vamos ficar atrás dele. Não vamos perder ele de vista. Boa. Tá. Ah, ele tá saindo. Ele tá saindo. Meu Deus. Boa, 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 boa. Vai dar pra chegar. Ai, cancela, fechou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, ele entrou aqui na rua. Meu bem, vai, ele tá indo. Calma, eu tô tentando. Ele tá correndo muito. Ainda bem que as ruas estão muito vazias, tá ligado? Eu acho que é o horário. Pelo horário não tem ninguém praticamente na rua. Tá vazio de carros. Mas a gente já passou por aqui e agora tá passando de novo. Ele tá dando a volta no quarteirão, certeza. Certeza. Eu não sei por que que ele tá fazendo isso. Vou continuar. Tá, ele virou agora, estranho. Ele tá aqui na esquerda. Ih, parou. Parou, meu bem. Parou, parou. Por quê? Ele vai descer. O que é isso? Ele tá descendo com o pau. Meu bem. Ele tá descendo. Ai. Calma, calma, calma. Não, não, não. Vambora, 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 vambora. Vamos dar a volta. Meu Deus do céu. Ai. Boa, 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 boa. Quando corremos? Conseguimos correr. Caraca. Caramba, velho. Amor, eu acho que não foi uma boa ideia, não, tá? Não foi uma boa ideia, não. Meu Deus do céu. Vamos sair daqui, vamos sair daqui rápido. Meu bem, eu acho que agora ele tá seguindo a gente, tá? Ai, meu Deus do céu. Ele tá seguindo a gente. Meu bem, tá mesmo. Tá vindo, tá vindo. Tá aqui atrás. Mano do céu, ele tá vindo. Calma, tá. Agora é a gente que tá... Virou, o jogo virou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no estacionamento e vou tentar estacionar numa vaga sem ele perceber, entendeu? Isso, isso, isso. Eu vou tentar fazer isso. Beleza. O estacionamento é aqui, olha aí, amor. Vai, vai, meu bem. Isso. Vou entrar agora. Boa. Ih, ele tá ali. Meu Deus do céu. E ele percebeu que a gente já entrou, tá? Tendo que ser rápido. Olha lá, olha pra trás, olha pra trás. Ele tá vindo lá atrás. Meu Deus, meu bem. Vai logo. Tá, calma. Vai, meu bem. Tá, eu tenho que achar aqui uma vaga pra eu parar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou parar aqui, ó. Tá. Nessa vaga aqui. Boa, boa, boa. Tomara que isso dê certo. Agora calma, desliga o carro. Abaixa, abaixa. Beleza. Onde que ele tá? Ele entrou. Ele tá lá. Ele tá bem ali. Olha ele ali. Esse carro branco aí é ele, ó. Ih, ele tá procurando a gente, amor. Será que ele viu? Ai, será que ele viu? Calma, eu vou ficar abaixado. Fica abaixada. Tô abaixado. Tá abaixada? Tô. Tomara que ele me veja. Ele tá passando. Amor, ele tá procurando pelo estacionamento. Ih, acho que ele vai sair. Acho que ele vai embora. Mentira. Caramba, acho que ele tá indo embora. Ah, não. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Calma, ele tá voltando. Deixa eu ficar abaixado aqui também. Uh, ele vai passar na nossa frente. Calma, abaixa muito agora. Abaixa muito, ele vai passar na nossa frente. Ai, ele tá bem aqui. Calma, calma. Boa, 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 boa. Foi embora, foi embora, foi embora. Boa, boa, ele foi embora. Ele foi embora, boa, boa. Boa, meu bem, a gente conseguiu. Hoje eu vou escolher um lugar pra fazer um McDonald's secreto de novo. Só que agora eu tô pensando. Aonde eu posso fazer o meu próximo McDonald's secreto? Eu posso fazer esse McDonald's dentro do meu carro. Sobraram essas decorações aqui do nosso último vídeo. E eu acho que a gente pode usar essas coisas pra fazer o nosso novo McDonald's secreto no carro. Olha só, rapaziada. Aqui dentro, nessa bancada, que é inclusive onde eu vou fazer os atendimentos, eu vou colocar algum desses panos coloridos, que são exatamente a cor do McDonald's. Olha só como ficou. Essa aqui vai ser a minha mesa de trabalho. E o McDonald's tá pronto. Essa é a visão que os meus clientes vão ter. Aqui eu já coloquei algumas coisas pra colocar os sanduíches, o refrigerante, batata frita, qualquer outra coisa que a gente for colocar. Aqui dentro fica a minha cozinha, que não dá pra ver nada lá dentro, né? A pessoa só vai ter a visão dessa decoração toda. E embaixo disso tudo tem a minha cozinha, mano. Pois é, agora eu tenho que ir atrás dos ingredientes pra gente começar a rodar com o nosso McDonald's. Temos batata frita, nuggets, hambúrgueres e refrigerante. Aqui é o local onde eu vou montar todos esses sanduíches. E agora é a hora de ir em busca de clientes. Inclusive... Nossa, você saiu na hora certa, viu, meu bem? Dá uma chegadinha aqui. O que você fez com o carro? Esse aqui é o meu mais novo McDonald's secreto. Meu Deus do céu! E eu posso fazer um pedido? Ah, tá. Eu acabei de abrir, então... Você vai ser a minha primeira cliente. Qual o seu pedido? Tá, da última vez eu achei que eu pedi um muito simples. Então dessa vez eu vou querer um sanduíche duplo com nuggets e batata frita e um refrigerante. Tá, logo no primeiro pedido, um pedido grande desse, vou preparar pra você. Um minuto. Beleza, vamos começar pelo sanduíche. Vou colocar um pão aqui. Vou pegar aqui, ó, dois hambúrgueres. Agora vamos colocar um pouco de ketchup. Um pouquinho de mostarda. Vou colocar esse sanduíche dentro da caixinha. Agora, ó, hora da batata frita. Vamos colocar aqui na nossa embalagem de batata frita. Isso, acho que tá de bom tamanho. E agora vou colocar alguns nuggets aqui também, ó. Beleza. Ah, falta o refrigerante. Vou pegar esse copo aqui. E agora vamos colocar o refrigerante no copo. Ô, como é que tá meu lanche aí? Tá demorando muito, hein? Aqui está, moça. Seu lanche tá pronto. Ah, até que enfim, né? Mas muito obrigada, viu? É, só faltou um mesinho pra gente sentar, né? Tá, deixa eu experimentar isso aqui pra ver se tá bom. Hum, 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 hum. Eu acho que eu achei alguém aqui. Ei, moça, tudo bem? Vem cá, vem cá. Você gosta de McDonald's? Então, peraí. Fica aí. Beleza, cheguei aqui. Moça, abre aí. Pode abrir. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Você deseja algum fast food enquanto anda pela praça? É, como assim? Fast food? Dá pra pedir? Pode pedir o que você quiser. Peraí, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Não, não conhece, não. Eu vou fazer um pedido, tá? Tá, é. Eu vou querer um especial do chef. Toma, moça. Seu pedido tá pronto. Nossa, que sanduíche enorme. Caramba, galera. Eu achei que ele ia reconhecer que sou eu, mas eu fui uma ótima atriz, tá? Deixa eu começar pelo especial do chef. Ah, meu gol. Esse é muito melhor que o outro que eu tinha pedido.